Que é a questão da frequência sexual Frequência Cada pessoa Deus criou de um jeito e jogou a forma fora Há pessoas que são superativas Sexualmente, não tem nada de errado com elas E há pessoas Que sexo pra elas não é aquela Brastempe, é um aconso Entendeu? Tem gente que quer ter sexo todo dia Todo dia, inclusive domingos e feriados Tem outras que duas vezes por semana Está pra lá de bom Só que Sabe o que eu tenho descoberto? É que os casais não Conversam sobre sexo Nem os casais Crenças conversam A coisa parece que é meio automática Sabe? Mas não bate um papo Então você sabe quem é quem E eu ilustro isso pra você entender O princípio Um dia eu recebi no meu gabinete pastoral Um casal Líder da igreja Que eu tinha feito casamento há 15 anos 15 anos de casados Aí chegaram e falaram Pastor, nós estamos nos divorciando Eu tomei um susto Porque eu achava que era um casal modelo da igreja Mas por quê? E o marido bravo disse Pastor, eu estou me divorciando Porque a minha mulher não gosta de sexo E ela deu troco na mesma altura Pastor, eu estou me divorciando Porque o meu marido só pensa em sexo Aí eu brinquei Bom, pelo menos vocês estão se divorciando Pelo mesmo motivo Mas vamos entender um pouquinho melhor O que que está acontecendo? Ele era um cara superativo sexualmente Ele queria ter sexo todo dia Todo dia Fazendo chuva ou fazendo sol Se possível um pouco mais de uma vez por dia Ela, por sua vez Duas vezes na semana Estava pra lá de bom Só que eles não conversavam Qual a conclusão que ele estava chegando? Minha mulher não gosta de mim Minha mulher nem se interessa por mim Eu não provoco desejo na minha mulher Ela deve gostar de outro Só pode Sabe o que que ela estava pensando? Meu marido não gosta de mim Eu gosto da casca Eu gosto do meu corpo Ele só me usa pro prazer dele Como um dia uma mulher diz Pastor, meu marido não gosta de mim Eu gosto da casca Eu gosto do meu corpo Só isso Aí, sabe o que que eu fiz? Fui ensinar matemática pro casal Pastor, às vezes ensina matemática também Falei, tá bom Vamos fazer o seguinte Meu filho, vem cá Quer dizer que você quer ter sexo todo dia? É, pastor Todo dia Todo dia Domingo, feriado Tudo Todo dia Isso vai resolver minha vida E você, filha? Pastor, duas vezes na semana Tá pra lá de bom Falei, então vamos fazer o seguinte Vamos somar aqui Sete mais dois Dá quanto? Nove Divide Por dois Dá quanto? Quatro e meio Vamos suspender essa média Pra cinco E não se fala mais nisso Estão casados até hoje Entendeu? Dá uma melhorada na média Se possível Pra cima Conheça quem é o seu cônjuge E eu concluo agora Trazendo uma alerta Pro que tá escrito em Hebreus 13 e 4 Digno de honra entre todos É o matrimônio e o leito sem Mácula A palavra leito lá no grego Não é cama Que leito? O que é leito pra nós? O que é leito? Tem tantos leitos no hospital O que quer dizer isso? Tantas camas Tem tantos leitos Num hotel O que que é isso? Cama A palavra leito lá em Hebreus 13 e 4 Não é cama A palavra leito lá é coité De onde vem a nossa palavra portuguesa Coito Relação sexual Até porque Não podia ser cama mesmo Que cama você tem de madeira Você tem de bronze Você tem até de ouro Quem viaja aqui Viaja Em hotel De vez em quando Todo mundo quase Você tem certeza que o hotel Que você já ficou na vida Aquela cama era sem mácula Que não dormiu um devasso lá O que Hebreus está dizendo É que a relação entre marido e mulher Tem que ser Pura E hoje Sobretudo com o advento da internet 30% dos homens São viciados em pornografia Eu lamento dizer isso Mas por essa estatística E eu não quero dar uma de profeta aqui Tem gente aqui dentro desse auditório Viciada em pornografia E você sabe Para quem que eu estou falando Pornografia É um vício Igual cocaína Igual crack Destrói Destrói a mente As emoções A alma O casamento Eu morava nos Estados Unidos No ano 2000, 2001 Quando eu recebi um telefonema anônimo De uma mulher Dizendo Pastor eu estou desesperada Precisando de ajuda O que foi E eu e meu marido Pertencemos a uma igreja evangélica Aqui nos Estados Unidos Eu não vou me identificar Não vou falar Meu nome Nem o nome da igreja Eu vou falar O meu problema Meu marido é viciado em pornografia E ele está no último estágio Da degradação O que que acontece Filha Pastor ele quer Que eu me deite Com um amigo nosso Para ele ver Esse amigo Frequenta a nossa casa É mais novo E mais bonito Que o meu marido Eu não sei mais O que eu faço Eu disse para ela Confronte o seu marido Se ele não se arrepender Abandone o seu marido É melhor você ser uma mulher Divorciada Porque ser uma prostituta Se você atender as fantasias Do seu marido Você vira uma prostituta Passaram-se seis meses Eu fui pregar Numa igreja A mais de dois mil quilômetros De onde eu morava E eu estava à porta Cumprimentando as pessoas E passa uma mulher bonita De seus vinte e cinco anos Estende a mão para mim E disse Pastor Eu sou a mulher Que ligou para o senhor No dia tal Sobre tal assunto E eu perguntei E aí filho O que que aconteceu Ela disse Eu confrontei meu marido E graças a Deus Ele se humilhou Se arrependeu Se quebrantou Deus transformou A vida dele Nosso casamento Foi restaurado A saída A saída Dessa prisão A poder No sangue Do cordeiro de Deus Para limpar Para purificar Para libertar Para quebrar Essas algenas Aconteceu certa feita Em Nova Iorque A capital mundial Do consumo A greve dos garis A cidade com uma semana Suja Sem recolher lixo Um cara Tomou a decisão De brincar Com aquela tragédia Pegou uma caixa enorme Botou todo o lixo Da casa dele Dentro da caixa Fechou a caixa Embrulhou com papel De presente Um laço vermelho Fita crepom Um pacote Extremamente sedutor Deixou dentro Do porta-mala Do carro Porta-mala aberto Numa esquina estratégica Passava alguém Paquerava a caixa E ia embora Passava outro Falei que estava a caixa E ia embora Até que passou um espetalhão Olhou para um lado Olhou para o outro De ninguém olhando Catou a caixa E estou correndo para casa Quando ele chegou em casa E abriu Era lixo E lixo cheira mal E lixo deixa Um ambiente insuportável Lixo traz doença Tem muita gente Tem muita gente Tem muita gente Tem muita gente Achando que precisa Inserir dentro Do quarto conjugal Películas pornográficas Que vão adoecer O casal E vão trazer Maldição Sobre a família Aqueles que se matriculam Nessa escola maldita Tem o coração Carregado de culpa Entretanto Como um casal Tem uma relação sexual Abundante Celebrativa Dentro do padrão De Deus Esse casal Pode terminar De ter uma relação E levantar as mãos Para os céus Diz glória a Deus Que bênção Extraordinária Deus está presente Deus é glorificado A minha esperança E a minha oração É que todos vocês Aqui possam Usufruir e desfrutar Do melhor de Deus Que possam viver De uma forma Plena, maiúscula Superlativa E abundante Uma vida conjugal Muito feliz Para o bem de vocês E para a glória de Deus Muito obrigado Obrigado